Bom, após muito tempo desse desenho finalizado, trazendo o desenho do personagem Afoncero do anime Metal Alchemist. Bom, como podem ver, eu utilizei várias imagens diferentes, a ideia de como eu tenho muita habilidade com armaduras em si, já que o personagem é, basicamente, durante a maior parte do anime, uma armadura. Bom, como eu queria aprender mais sobre desenhar armaduras e coisas do tipo, desenho metálico e coisas do tipo assim, eu resolvi desenhar esse personagem, já que eu tava assistindo o anime, lá pra mais ou menos 2020, se não me engano, no... Bom, foi bem difícil fazer esse desenho, porque eu ainda tava me acostumando a desenhar em digital ainda, por causa que eu não tinha tanto costume, eu desenhava mais ou no papel ou no PC, eu ainda sinto saudade de desenhar no PC e eu desenhava no mouse mesmo, sinto saudade disso, por causa que eu já tava ficando bom em desenhar no mouse. Antes de deixar isso de lado, o mais difícil foi enquadrar e tridimensionalizar esse personagem, foi uma coisa que foi... me deu bastante dificuldade, né, na hora de produzir ele. Então, vou falar sobre o anime, se você não conhece ele, eu acho meio difícil, por causa que é um anime dos mais populares. Eu ouvo dizer que ele chega próximo de um Naruto, um Dragon Ball da vida, que basicamente é uma galera, uma grande parte da comunidade dos otakus. Com certeza deve conhecer Fumero, Alchemist, se você não conhece ainda, se você ainda não assistiu, se tá com preguiça de assistir, assista, vale a pena. Não assista só o Brotherhood, que todo mundo fala assim, eu vou recomendar tanto o primeiro, mesmo o final dele sendo diferente do mangá, quanto o Brotherhood, que os dois são bons, os dois tem partes muito boas, muito engraçadas. E assista dublado também, que vale muito a pena, por causa que a dublagem é boa demais. O Brotherhood eu ainda não completei, porém o clássico, eu parei mais ou menos no episódio 715, mais ou menos, eu não lembro qual episódio eu parei, mas eu assisti uma parte dublada, assim, uma parte na língua original, e é muito bom, é... como posso falar? Impressionante a dublagem, combinou com os personagens, as piadas são boas na maioria das vezes, tem suas falhas e erros, como qualquer outra coisa, mas... É... Tirando isso, é um bom anime, é... E... é... Chutando isso tudo pro lado, vale a pena assistir, assista o Brotherhood, e assista o... 2014, não lembro, eu não lembro a época que saiu a primeira adaptação. Bom... é... Sobre a parte teórica do anime, né, a parte do vídeo, a parte principal do anime, são dois irmãos, Eric e Afonso, e... Bom, os dois são alquimistas, eles acabaram perdendo a mãe muito cedo, e através da alquimia eles queriam trazê-la de volta. E a alquimia é uma força que, bom, no básico é a lei da equivalência, se você dá um objeto, você consegue criar outro objeto com... tamanho, massa e proporção, relativos, semelhantes, por assim dizer. Basicamente, se eu pegar assim, como o Edward Eric faz, que é o irmão mais velho, porém o mais baixinho de todos... É... Ele, basicamente, usando a alquimia, ele consegue criar armas, a partir de pedra, pedra de orgulho, ou os materiais que ele consegue do chão, tanto que tem várias partes, assim, cenas do anime, onde que o Edward Eric, ele vai lá, simplesmente puxa uma lança, ou algo parecido, assim, do... do chão mesmo. A própria força da alquimia, que é o que eles usam, os poderes que todo mundo usa lá, ela tem suas alimentações. Você não pode, como posso falar, tem uma lei que você não pode fazer alquimia com seres humanos, você não pode trazer humanos de volta à vida, porque acho que é muito perigoso. Eles fazem isso durante a infância e o Edward Eric perde o braço e uma perna e o Afonso perdeu todo o corpo e sobre a sua alma, que o irmão dele colocou dentro dessa armadura, que o irmão dele passou a maior parte do anime dentro dela, dentro dessa armadura. Bom, o objetivo deles no anime é básico, que é eles conseguirem a Pedra Filosofal, que é um item que pode ser utilizado para quebrar as leis da alquimia, basicamente, quebrar todas as limitações que a alquimia possui. E, bom, eu ainda não cheguei na parte, mas provavelmente aí já conseguiram. Eu já tomei alguns spoilers, mas nada muito a fundo, então eu não vou falar muito sobre essa parte, senão vai ser muito spoiler, né? Eu ainda não sei se eles conseguiram ou não. Deixa isso para mais tarde, então. Eu lembro que na época que eu fiz esse desenho, eu estava pensando que havia alguma coisa errada, né? Seja na proporção ou sei lá na onde. Então eu tinha pedido ajuda para o meu amigo, né? Para ele indicar onde que estava, né? E aqui ele tinha um pouquinho mais de experiência em desenhos e tal. Ele me indicou assim, né? E tanto que eu refiz esse desenho. E, bom, eu vou fazer outro vídeo mostrando eu refazendo esse desenho aqui. E, bom, ficou uma finalização bem interessante deste desenho assim e tal. E, eu pretendo refazê-lo de novo, só que daqui algum tempo, né? Tipo, sei lá, daqui a um ou dois anos, sei lá, ou algo do tipo. E, bom, eu espero que tenha ficado interessante, que vocês tenham gostado. E, bom, aproveite o resto do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, e ajude a crescer nessa plataforma. Então, obrigado e até mais. e aí e aí Amém. Amém.